Cara, já não tô aguentando na minha esposa. Ela é muito chata, reclama demais. Eu vou deixar ela hoje. Você vai deixar a sua esposa hoje, irmão? Vou. Tranquilo. Mas antes, escusa só essa história, tá certo? Tudo aconteceu há 10 anos atrás. Amor, vem me ajudar aqui, por favor. O que você quer agora? Eu queria que você me ajudasse. Eu não tô dando de conta. Arrumar a casa e tudo. Lavar os pratos. Depois desse acidente, eu não sou mais a mesma pessoa. Verdade. Depois desse acidente, eu não tenho um minuto de paz. Eu não posso assistir um filme. Me ajuda, por favor. Deixa aí, depois eu lavo, então. Vai. Não vou esperar ele nada. Eu sei que ele nunca vai vir me ajudar. Vai terminar isso aqui. Amor, arruma esse sofá. Que bagunça. Você passa um dia assim, né? Reclamando, reclamando. Amor, lava prato. Amor, lava pano. Amor, faz isso. Amor, faz isso. Cara, isso cansa, irmão. Eu sei que você é deficiente. Não pode andar. Beleza. Mas passar o dia inteiro reclamando, eu não te aguento mais, não. Tipo, eu não tenho nenhuma culpa, não. Que você tá numa cadeira de rodas, não. A culpa é minha. Não é. Homem, se vire, minha irmã. Eu só tô te pedindo uma ajuda. Não precisa você ter essa ignorância toda pro meu lado. Que nada, que nada. Você continuar reclamando. Sério mesmo. Vou acabar largando você e fazer a minha vida por aí, viu? Reclamar que some, irmã. Oxa. Amor, não senta aí. Eu acabei de forrar. Olha, eu já não tenho mais paciência com você. Acabou. Pronto, a partir de hoje eu não quero mais nada com você. Faça a sua vida o que eu faço a mim e pronto. Você querer me deixar agora é muito fácil. Agora você lembra quando você vivia nas drogas. Eu te tirei de lá. Quando você não podia trabalhar. Eu fui trabalhar por nós dois. Essa casa aqui a minha mãe me deixou de herança. E eu coloquei no nosso nome. Você me deixar é muito fácil. Agora reconhece o que eu fiz com você. É amor, você está certo. Talvez só aquele que está me afetando de alguma forma. Mas na verdade você foi muito importante na minha vida. Me perdoa. Me perdoa mesmo. Galerinha, isso acontece muito nos dias atuais. O homem, pessoal, não valoriza a esposa que está ao lado. Sabe por quê? Porque às vezes a esposa reclama. Às vezes a esposa quer que ele ajude. É no dia a dia que o marido não reconhece isso. Começa a maltratar a esposa, a humilhar a esposa e termina se separar. Verdade. Deixar a sua esposa agora é fácil. Difícil é você reconhecer o que ela já fez na sua vida. O moral da história desse filme é esse. E é isso, galerinha. Deixe o seu like e me sigam lá no Instagram. Dê oficial, hein? É isso aí, galerinha. Tchau, tchau.